Vamos trazer agora, a gente tem visto um rapaz lá de Sorocaba que foi condenado agora, sete anos depois, quase seis anos depois de uma ocorrência de trânsito, que ele se envolveu, matou um rapaz, foi condenado agora, sete anos de cadeia, seis anos atrás, né? E quase dois anos atrás, um ano e cinco meses atrás, o Otávio Henrique Martins morria. Hoje, faz um ano e cinco meses da morte desse menino, de seis anos de idade. E agora, o Ministério Público, depois de investigar durante todo esse tempo, conseguiu concluir que três médicas e uma enfermeira colaboraram pela morte do menino. Homicídio culposo. Promoveram a morte do menino. Ele que teve um problema de apendicite e não diagnosticaram corretamente. e sequer deram a atenção, de acordo com o promotor, a que esse menino precisava. Aí vai processo e tal, a condenação resolve do quê? Se já está morto o Otavinho, né? Resolve do quê? Vamos tentar não matar mais. Foi na quadrada. Otávio teria completado sete anos no dia 2 de fevereiro. Mas na data de hoje, o calendário lembra para o Márcio e a Juliana o dia em que eles perderam o filho para negligência da saúde. Otávio deu entrada na Santa Casa de Jaú no dia 24 de março do ano passado, com dores abdominais. Ele foi atendido por um convênio do Instituto de Assistência Médica para Servidores do Estado, o IANSP. Depois de quase dois dias, morreu após fazer uma cirurgia considerada simples. Para o Ministério Público, a equipe que atendeu o menino cometeu crime após não prestar o socorro adequado à criança que sofria de um apendicite. Segundo a família, vários médicos examinaram Otávio, mas as informações desencontradas acabaram com a morte dele. Dentro do pronto-socorro, não me disseram nada, além da terceira médica que pegou, viu o ultrassom dele e veio falar comigo e me disse olha, é uma diarreia que vai vir, porque ele está com bastante líquido nas alças do intestino e vai vir uma diarreia forte. A apendicite não foi tocado nesse assunto, nesse momento. Três pediatras, uma delas chefe da equipe médica e uma enfermeira, foram denunciadas. Uma das médicas chegou a dizer para a mãe que o diagnóstico de Otávio era cólica por virose. E eu falei, e a barriga dele que está dura? Ah, pode ser gás, às vezes eu vou passar um remedinho. Falei, será que é bom caminhar com ele? Não, pode dar uma voltinha com ele. E saiu, sem pôr a mão. Simplesmente olhou para ele e falou, essa fala, apenas. Um vídeo do sistema de monitoramento do hospital mostra a mãe caminhando com o filho pelo corredor da Santa Casa, algumas horas antes de Otávio entrar na cirurgia. Nessas 34 horas em observação, a situação do apêndice se agravou. Por isso, para advogado da família, a equipe médica é responsável pela morte de Otávio. Ele enfrentou uma série de infecções, advindas por conta da pêndice que aconteceu dentro, enquanto ele estava internado. E ele não houve socorro, não houve um atendimento. Por 34 horas, nenhum enfermeiro buscou chamar os médicos. E os médicos também não cumpriram as obrigações inerentes ao seu trabalho, que é passar visitação. Segundo o Iansp, todos os médicos que atendem pelo convênio são contratados pela Santa Casa. Já o hospital, que na época abriu uma sindicância, informou que não vai se pronunciar sobre a denúncia. Agora a gente resolveu dar a cara e ver que está sendo feita a justiça. E a gente acredita que vai continuar sendo feita. Ah, eu não aguento essas coisas não, gente. A hora que eu vi aquela imagem do menino, meu Deus do céu. Eu sou um Zé Pulenta mesmo. Santa Casa de Jaú não quis se pronunciar sobre o caso, como a gente viu na reportagem. O Iansp diz que a Santa Casa de Jaú é credenciada para os atendimentos, aos assistidos pelo Instituto. E o hospital possui um corpo clínico próprio, é responsável por ele. E aí o Iansp está acompanhando o andamento dessas investigações. Eu sempre questiono justamente isso, né? Essa soberba. Não, eu sei o que eu estou falando. Moleque não tem nada. Passou pelo acompanhamento de três médicos, três profissionais, e não detectaram que se tratava de uma apendicite que suporou, estourou. Apendicite é aquele pinguelinho do intestino. Eu tive problema com isso. Fui diagnosticado rápido. Deu a dor correr comigo no hospital, papumba, já cortou. Arrancou fora. Tem uma cicatrizinha pequenininha aqui no canto direito da barriga. Era moleque também. Jesus, amado, olha que eu vi aquela imagem. Vamos duvidar da nossa capacidade. Eu tenho tantos anos. Vamos duvidar da nossa capacidade em tudo. Será que não pode ser isso? Será? Vamos nos questionar. Isso é fundamental, né? Na atividade médica. Eu não sou ninguém para falar o que médico tem que fazer. Eu sou ninguém para nada. Eu sou trapo de imudice. Mas vamos ter um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de humildade. Não. Depois resolve, né? Não é assim.